A opção que parece que você não sabe, né Pedro? Sei, vamos tentar, né? Vai tentar? Tá fazendo suspense, então vou dar as opções. Primeira opção é oligofrênico, é a primeira opção. A segunda opção é alepidoto. A terceira opção é anaspídeos. E a quarta opção é ascagrafo. Então, Pedro, qual desses nomes feios é chamado um peixe desprovido de escamas? Ascagrafo, oligofrênico, alepidoto, anaspídeos ou ascagrafo? Acho que são as anaspídeos. Você acha que é anaspídeos? Então você deu um palpite, mas o seu palpite foi um palpite errado, e não é? É alepidoto a resposta certa. Você tem dois mil reais, esses dois mil reais passam para a Alessandra. E você então pode ir para a cabine. Pode ir para a cabine, vá para a cabine. E nós voltamos daqui a pouco depois do nosso conversar. E nós voltamos daqui a pouco depois do nosso conversar. O que será que vai acontecer na segunda parte do programa? Será que nós teremos um bom blefe? Será que nós teremos a todos vocês falando a verdade? Será que todos vão sair muito contentes? Todos vão sair muito tristes? O que é que vai acontecer? Bem, mas agora vamos para a terceira rodada. Começamos a terceira rodada com o Roberto, que está com dois mil reais. Roberto, pode escolher a pergunta que eu vou fazer para você. S, dois mil. Letra S, carta S, valendo dois mil reais. Vamos ver o que é. É um meio, então você tinha dois mil reais, que é um meio, é um mercado, está com três mil reais. Vamos ver agora a pergunta que vale dois mil. A pergunta que vale dois mil é quem foi Charles Chaplin? Pode pensar. Quem foi Charles Chaplin? Nós queremos saber o que foi Charles Chaplin, não é o nome dele. Quem foi Charles Chaplin? Charles Chaplin foi um ator do cinema mudo americano. Você viu algum filme dele? Muitos filmes dele. Mas ele fez filme parado também? Ele também fez, ele também foi diretor. E um dos últimos filmes dele. Sem dúvida, você acertou ator. Eu pensei que você fosse responder Carlitos. Não, não. Aí então não seria a resposta que acatou. Você ganhou os dois mil reais. Agora Fabiana, sua vez Fabiana. Eu escolho letra E, cinco mil. Letra E, valendo cinco mil reais. Vamos ver qual é a pergunta, qual é a carta. Valendo cinco mil, um sete, você está com dois mil. Você agora ficou com quatro mil reais. O sete sempre dobra. Vamos ver qual é a pergunta que fale cinco mil. Vamos ver qual é o nome do cachorro do Mickey. Pode pensar, qual é o nome do cachorro do Mickey. As crianças sabem, não sei se você sabe, Fabiana. Pela sua visão do avião, acho que você não sabe. Você esqueceu. Você esqueceu de ver os desenhos animados. Eu não assisti, mas já faz muito tempo. Vai chutar? Vou. Pode responder. Pluto. Pluto. Chutou, certo. Ganhou os cinco mil reais. Ganhou. Marlon, agora vamos ver qual é a pergunta que eu vou fazer para você. Eu quero a letra M. Letra M. Três mil reais. Valendo três mil. O que vai acontecer ali nos três mil? Vamos ver. É uma pergunta. O fondue é um prato típico de qual país europeu? Já comeu fondue? Nunca comi, senhor. Nunca. Já ouviu falar no fondue? Já ouvi falar. Já? Sabe a resposta? Olha, se eu venho entre chutar e desafiar, eu prefiro desafiar. Não, mas você não vai desafiar. Primeiro você vai dar a resposta. Depois você vai desafiar. O fondue é um prato típico de qual país europeu? Cinco segundos para você pensar. Já pensou? Pensei um pouquinho. Então, pode falar. Espanha, senhor. Da Espanha. Não, o fondue você não vai comer da Espanha, não. Você vai comer o fondue. Está dando risada por quê, Fabiana? Você sabe de onde é o fondue? Você sabe? Sei. Sabe, sabe mesmo? Ele errou ou acertou? Ele errou. Ele errou. Então, o fondue é da Suíça, Marcos. É da Suíça. E você errou e por ser errado, você escolhe a Alessandra para sair, Roberto para sair, o André para sair, a Romilda para sair ou a Fabiana que riu de você para sair. Quem você escolhe? Vamos tentar a Alessandra, senhor, porque ela tem um pouquinho mais de dinheiro, né? A Alessandra querem que você vá para a cabine, Alessandra. Nada pessoal, né? E qual é a pergunta que você escolhe para a Alessandra? Vamos escolher a letra O, cinco mil. E a letra O valendo cinco mil reais. Qual é a pergunta? Puxa, em qual história infantil existe uma galinha que coloca ovos de ouro? Lembra da história, Alessandra? Eu estou tentando lembrar o nome da história. Eu tenho quatro opções, né? Tenho quatro opções. Você sabe, Marlon? Sei, senhor. Você sabe? Ela parece que não sabe. Não sabe? Sei. Aí vão as opções. Em primeira opção, os três porquinhos. Segunda opção, chapeuzinho vermelho. Terceira opção, cinderela. Quarta opção, Joãozinho e o pé de feijão. Pode pensar. Cinco segundos. Filha, senhora. Você passou o tempo. Vai voltar para Campina? Não, vai para a cabine antes. Pode falar. Joãozinho e o pé de feijão. Estava blefando, não? Estava fazendo suspense. Ganhou. Realmente ganhou mais cinco mil. Ganhou a bolsa dele. Vai embora, Marlon. Vai embora. Ganhou Marlon. Vai para a cabine. Marlon, vai para a cabine. Eu vou começar a quarta rodada. Tem que começar a quarta rodada. Tem que começar a quarta rodada. É a Romilda. A Romilda, vamos ver o que é que vai aparecer no painel. Está aparecendo duplas sertanejas. Vamos ver quais são as duplas sertanejas. Tonico e Tidoco. Jairzinho e Simoni. Citãozinho e Chororó. Rinaldo e Lilial. Jean e Giovanni. Teodoro e Sampaio. Daíde e DJ1. Bruno e Marrone. Marlon e Michael. Christian e Ralph. Paulo e Ricardo. Kleber e Fernando. Estas são as duplas. São três, seis, nove, doze duplas. Sendo que oito são duplas reais e quatro são blefes. Vamos ver se você consegue descobrir uma das duplas reais, da dupla sertaneja real. Pode começar, Romilda. Jean e Giovanni. Jean e Giovanni. Vamos ver. Jean e Giovanni. É sete ou é espada? É sete. Ganhou mil reais. Vamos agora ver o qual é o conflito do André. André, pode escolher uma dupla? É Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó. É sete ou é espada? É sete. Ganhou mil reais. Alessandra. Pode escolher uma dupla? Difícil, hein? Não entendi. Difícil? Difícil? Está fazendo tipo, está blefando. Christian e Ralph. Hein? Christian e Ralph. Christian e Ralph. É sete ou é espada? É sete. Ganhou mil reais. Roberto, pode escolher uma dupla? Vou até escolher a dupla que eu gosto muito. Bruno e Marrone. Bruno e Marrone, é isso? Bruno e Marrone. É sete ou é espada? É sete. Ganhou mil reais. Vem. Quatro já foram descobertas. Faltam mais quatro porque as outras são blefes. Nós temos ali quatro acertos e quatro blefes. Fabiana, Tonic e Tinoco, Jairzinho e Simoni, Rinaldo e Liriel, Teodoro e Sampaio, Taíde e DJ1, deve ser isso, Marlon e Maicon, Paulo e Ricardo e Kleber e Fernando. O que é que você escolhe? Teodoro e Sampaio. Teodoro e Sampaio é uma dupla caipira? Isso. Tem certeza? Tenho. Você não está enganada? Não. Não é o nome de uma rua em São Paulo? Não. Não? Não. Vamos ver se é o sete ou é espada? É o sete. Ganhou mil reais. Rolilda, vamos lá. Eu escolho Marlon e Maicon. Marlon e Maicon. É sete ou é espada? É sete. Ganhou mil reais. André, agora nós temos duas duplas e os quatro blefes. Duas duplas e quatro blefes. Pode escolher. Tonico e Tinoco. Tonico e Tinoco, essa eu conheço, é claro. É o sete. Pode aparecer o sete e ganhou mil reais. Alessandra, você que está com 16 mil, nós temos agora só uma dupla real, porque as outras são blefes. Pode escolher. Vamos ver se você acerta a real. Jairzinho e Simori. É real? Rinaldo e Liliel. É real? Não sei. Daí de DJ1, é Paulo e Ricardo e Kleber e Fernando. Qual a dupla que você acha que é uma dupla de verdade, não é um blef? Rinaldo e Liliel. Rinaldo e Liliel. Vamos ver se for é a última certa. É um sete ou uma espada? É uma espada. Bem, você errou. Já que você errou, vamos ver quais são as duplas. Jairzinho e Simori, é sete ou é espada? É espada. Vamos ver se tinha o goringa. Tinha o goringa. Taíde e DJ1. Vamos ver se é sete ou espada. É espada. Vamos ver se tinha o goringa. Tinha o goringa. Paulo e Ricardo, é sete ou espada? É espada. Vamos ver se tínhamos o goringa. Não, não tínhamos o goringa. Kleber e Fernando, é sete ou a espada? É sete. Tem, então você errou. Ali nós temos realmente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito verdades. E temos quatro blefes e você, Alessandra, errou. Quem é que você escolhe agora? O André, que tem quatro mil. A Romilda, que tem dez mil reais. A Fabiana, que tem dez mil reais. Ou o Roberto, que tem seis mil reais. Quem você escolhe? Nossa, agora é difícil, hein? A Romilda. Você escolhe a Romilda. E por que razão você quer tirar a Romilda? Ela tem dez mil, você tem dezesseis mil. Ela quer tirar você, Romilda. A segunda vez que ela te escolhe. É, estou vendo. Hein? Não, Silvio. Realmente, eu estou vendo. Mas na primeira vez ela se deu mal, não? Eu espero que ela se dê mal agora também. Bem, vamos ver qual é a pergunta que ela vai escolher para você. Alessandra, você escolhe S, T, M, E, I ou O? O que você escolhe? T. Você escolhe a letra T. Mil, dois mil, três mil, quatro mil ou cinco mil? Quatro mil. Quatro mil. Vamos ver se aparece o sete, se aparece o meio, se aparece a pergunta. É T por quatro mil. É, pergunta. Quem foi o mestre de Platão, Romilda? Ela agora pegou você. Quem foi o mestre de Platão? Sabe? Olha, eu vou sopar. Não, calma. Tem quatro opções ainda. Ah, tá. Por enquanto você não sabe. Mais ou menos assim. Mais ou menos. O que você acha, Alessandra? Ela sai ou você sai? Vou torcer para ela errar, né? Vai torcer para ela errar? Aí vai a primeira opção, hein? Bom, Romilda, a primeira opção é Kant. Segunda opção é Sócrates. Terceira opção é Aristóteles. E a quarta opção é Karl Marx. Pode pensar. Cinco segundos. Já pensou, Romilda? Eu acho que é Aristóteles. Aristóteles. Pensou o caminho da cabine, não é isso? Então, você falou que é Aristóteles. É, Romilda, você não teve sorte. Você errou. A resposta certa seria Sócrates. Então, você vai para a cabine. Pode ir para a cabine. E daqui a pouco nós voltamos, depois dos nossos comerciais. Vamos continuando com o programa 7 e meio. Vamos ver quantas pessoas temos em cada cabine. Na cabine 1. Vamos ver quem é que está na cabine 1. Alô, vocês que estão na cabine 1. É a Margarete e o Marlon, é isso? Isso mesmo. É? Então, podem aguardar. Podem aguardar a segunda parte do programa. A cabine 2. Vamos ver quem é que está na cabine 2. Está o Pedro. Está me ouvindo, Pedro? Tudo bem. É Pedro e Romilda, é isso? Isso. Ok. Podem continuar na cabine que daqui a pouco eu vou chamar vocês, tá? Agora, vamos para a quinta rodada do programa. Nesta quinta rodada do programa, nós começamos com o Roberto. Roberto, onde é que está você, Roberto? É a sua vez? Eu estou aqui, Silvio. Você está com 6 mil reais. E agora você pode escolher uma pergunta, Roberto. S 3 mil. É S valendo 3 mil reais. Vamos ver o que é. 3 mil. Brasília foi construída durante a gestão de qual presidente? Se você sabe, pode pensar. Brasília foi construída durante a gestão de qual presidente? É fácil. Eu estou na dúvida, mas... Calma, calma. Se você está na dúvida, pense direitinho. Senão, você pode sair do programa. Não, mas já consegui me lembrar. Não sei nem como cheque. Juscelino com cheque. Boa memória. Ganhou. Ganhou os 3 mil reais. Verdade. Juscelino com cheque. Fabiana, vamos lá. Pode escolher a pergunta. Letra I, 3 mil. Letra I, valendo 3 mil reais. Vamos lá. Vamos ver o que é. Em que local surgiu o teatro? É fácil. Em que local surgiu o teatro? Vale 3 mil reais se você acertar. Se você errar, você poderá sair do programa. Não sabe? Não sabe? Não? Não arrisca o palpite? Vou dar um chute. A vontade. Na Itália. Na Itália. Não, não foi na Itália. O teatro surgiu na Grécia e você errou. E por essa razão, você agora vai escolher um dos seus colegas de programa. Pode ser que você escolha a Alessandra. Pode ser que você escolha o Roberto. Pode ser que você escolha o André. Quem você escolhe para ir para a cabine? Vou fazer companhia aos quatro que já estão lá. Ah, Silvia. Eu vou escolher a Alessandra, né? Porque ela está com muito dinheiro. A Alessandra está com 26 mil reais, né? Está todo mundo de olho na Alessandra. Ah, então. Se por acaso você pegar a bolsa dela, você fica com no mínimo 36 mil reais. Então, Fabiana, escolha uma pergunta para a Alessandra. Pode escolher. Letra M, mil reais. Letra M, valendo mil reais. Vamos ver se é um sete, se é o meio ou se é a pergunta. Vamos ver. É uma pergunta. Com quantos anos morreu a heroína francesa Joana d'Arc, Alessandra? Eu acho que essa vez ela pegou você. Essa vez ela derrubou você. Valeu. Sabe? Não sabe, né? Mas eu não tinha ideia. Eu nem tinha nascido. Bem, mas posso dar a primeira opção? Pode. Primeira opção, ela morreu com 19 anos. Segunda opção, ela morreu com 25 anos. Terceira opção, ela morreu com 21 anos. E na quarta opção, ela morreu com 29 anos. E na quinta opção, você tem tempo para pensar. Posso pedir ajuda aos universitários? Não, os universitários não estão presentes. Ai, Silvio, vai no chute mesmo. Pode falar. 29?